E o agronegócio que gera mais de 300 mil empregos no Brasil tem espaço garantido no noroeste paulista. Uma feira de peças e serviços realizada em Araçatuba e região tem atraído muitos agricultores e pecuaristas que conseguem vantagens no setor. De cada 100 máquinas vendidas no país, 8 são para a agricultura. O balanço da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos mostra ainda que o ramo do agronegócio gera em média mais de 300 mil empregos por ano. E no noroeste paulista é possível ver os reflexos disso. Uma feira de peças e serviços realizada pela sétima vez em Araçatuba movimenta o setor com diversas novidades e descontos. Todas as necessidades, plantio, colheita, agricultura de precisão, tudo o que o pessoal precisa a gente tem para oferecer aqui. O simulador de uma máquina agrícola fez sucesso entre crianças e adultos. É uma experiência, né? Muito legal. Você acha que vai poder fazer isso quando você for maior de verdade? Acho que sim. É um produto muito importante porque a gente consegue oferecer para o nosso cliente um treinamento para a sua equipe, né? E para ele, ou de repente ele tem uma seleção de equipe, ele quer fazer uma classificação da equipe. Seu Antônio e a esposa vieram de promissão só para darem uma olhadinha nos produtos e acabaram fechando o negócio. A gente veio aqui para conhecer o que eles têm para oferecer para a gente e realmente cabemos comprando um trator hoje aqui, né? Foi meio de surpresa, mas foi ótimo. Esta não é a primeira vez que o seu Pedro participa do evento. Há pelo menos três anos, o produtor de cana faz questão de conferir as novidades. Sempre é bom, sempre tem alguma redução de preço, descontos em filtros, óleo. É bom, a feira é boa, sim. E para quem não conseguiu acompanhar a feira, ainda dá tempo. O cliente que não conseguiu estar presente aqui em Aracatuba, na sexta-feira que vem, no dia 23, ele pode estar imprudente e aproveitando as condições. Obrigado. 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 Obrigado.